Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Natal é alegria É Jesus no coração Por isso, noite e dia Vou cantando essa canção Vai começar um brilho no ar Festa com linda você vai gostar Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus o Salvador Meninos e bem-vindas De todas as nações Não me mandam esse dia O Natal é muito bom Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Vem que está chegando o Natal Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus Pois nasceu Jesus o Salvador Amor O Natal Amém. Ó meu menino Jesus, na noite desse Natal, são as estrelas que brilham no céu.